Garotas são más quando querem te fazer esperar Quanto tempo essa mina leva pra se arrumar Faz mais de meia hora me deixou no sofá Pior, o pai dela não para de me encarar E ele tá com cara de quem quer me matar Me pergunta que hora que nós vamos voltar Fica tranquilo, sogrão, cê pode confiar Sou largado, mas na rua eu sou o melhor que a Sou o que sua filha quer, doutor Cê prefere engravatado que maltrate um vagabundo cheio de amor E daí que eu ando meio desarrumado Quem vê cara não vê coração, tá lembrado Como diz o ditado Pra ficarmos entendidos, anoto o recato Tudo bem, se o senhor não gosta da minha picadilha Mas quem tem que gostar de mim é sua filha Eu te avisei, nessa eu ganhei O coração da sua filha, eu sei Não liga pro que eu visto, liga pro que eu sou Agora na sua família entrei Eu sei que eu cheguei, de bicão e fiquei Bonitão conquistei, coração e ganhei Eu te avisei Eu te avisei Sua filha é linda, parabéns pra você Deve ter caprichado na hora de fazer Porque olha só o resultado A beleza em pessoa elevada ao quadrado Mas com todo respeito, né? Porque também não é bagunçado desse jeito, né? Ela segurava sua mão pra prender a andar Agora que ela anda por aí Adivinha qual mão que ela quer segurar? É aí que eu entro nessa história E uma dádiva divina Eu digo, ô glória Parece brincadeira Cê quer saber minhas intenções? São as primeiras, segundas e terceiras E se ela me chama lá no quarto? Nessa hora o pai dela quase tem um infarto Não vai ficar bolado Porque eu não tenho trampo Porque meu trabalho agora é te dar mais cabelo branco Eu te avisei Nessa eu ganhei O coração da sua filha, eu sei Não liga pro que eu visto Liga pro que eu sou Agora na sua família entrei Eu sei que eu cheguei De picão e fiquei Bonitão, conquistei Coração e ganhei Eu te avisei Eu te avisei O genro mais confiável Pode até não parecer Mas eu sou o cara responsável Pode crer? Eu sei que quando cê olha pra mim cê pensa Coisa boa não deve ser Mas sou, morô, a coisa que é tão boa Que até a filha de um chato como você gostou O amor não olha a aparência e pronto E agora dá licença que a gente tem um encontro Eu te avisei Nessa eu ganhei O coração da sua filha, eu sei Não liga pro que eu fiz Tu liga pro que eu sou Agora na sua família entrei Eu sei que eu cheguei De picão e fiquei Bonitão, conquistei Coração e ganhei Eu te avisei Eu te avisei Eu te avisei Eu cheguei De picão E fiquei Bonitão Ganhei Conquistei O que? Coração Na moral Mas eu te avisei E é mais ou menos assim Eu cheguei De picão E fiquei Bonitão Ganhei Conquistei O que? Coração Eu te avisei Aí sogrão Tamo junto Ha